A Tocô Se você está sofrendo No leitor frio e com dor Com pipoca e dendê Muita gente ele curou E seu corpo está ferido E não pode mais suportar Peça proteção a ele Que ele vai lhe ajudar Obaluaê Obaluaê É obaluaê Ei a Tocô É obaluaê É obaluaê Tenho o segredo da vida Do começo e do fim Ó meu senhor das falhas Tenha muita dó de mim Na procissão das almas Que partem pro infinito Ele vai mostrando a elas Outro mundo mais bonito Obaluaê É 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 a Tocô É a Tocô É obaluaê É obaluaê É obaluaê É obaluaê Na pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho lá. Na pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho lá. Ele é curador, ele é rezador, ele é chapanã, ele vai lhe curar. Ele é curador, ele é rezador, ele é chapanã, ele vai lhe curar. Na pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho lá. Na pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho lá. Ele é curador, ele é rezador, ele é chapanã, ele vai lhe curar. Ele é curador, ele é rezador, ele é chapanã, ele vai lhe curar. Na pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho lá. Na pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho lá. Ele é curador, ele é curador, ele é rezador, ele é chapanã, ele vai lhe curar. Ele é curador, ele é curador, ele é rezador, ele é chapanã, ele vai lhe curar. Ele é curador, ele é curador. Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão. Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão. Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão. Ele veio do céu, pra dentro da terra, é força sagrada que nos governa. Orixá das palhas, Orixá da dor, Orixá da cura, Orixá do amor. Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão. Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão. Vou fazer um tapete, te dou o bororro, para oferecer a seu omolo. E na casa santa, vou entregar, vou pedir a proteção deste grande Orixá. Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão. Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão. Ele veio do céu, pra dentro da terra, é força sagrada que nos governa. Orixá das palhas, Orixá da dor, Orixá da cura, Orixá do amor. Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão. Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão. Vou fazer um tapete, te dou o bororro, para oferecer ao seu omolo. E na casa santa, vou entregar, vou pedir a proteção deste grande Orixá. Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão. Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão. Ele é um velho, é muito velho, ele carrega as palhas na mão.